Orações para dormir melhor. Dia 283. Uma oração sobre o caminho, quando preciso estar seguro na minha salvação. Meu Deus e meu Salvador, consigo me identificar com os discípulos que questionavam, duvidavam e muitas vezes tropeçavam. Certa ocasião, quando Jesus tentava dizer que o destino deles estava garantido, eles ficaram confusos e perguntaram sobre o caminho. Posso ouvir Jesus respondendo a eles e falando comigo? Eu sou o caminho. Obrigado, Pai, por me promover o caminho para chegar até o Senhor. Jesus disse, o caminho, não um caminho, implicando que existe um único caminho. Depois, para ter certeza de que os discípulos haviam entendido, ele acrescentou, Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Religiões contemporâneas afirmam que muitas estradas conduzem ao mesmo destino e que Jesus é apenas uma delas. Mas sei que isso não é verdade, Senhor, porque eu o conheço. Quando Jesus partiu desta terra, ele foi preparar um lugar para todos os crentes, para mim. Algum dia, eu irei viver com ele para sempre. E estou a caminho, sigo o caminho até lá. Sempre que eu precisar ter certeza da minha salvação, ajude-me a lembrar dessa história. Tenho Jesus e ele é tudo de que preciso. Leitura de João, capítulo 14, versículo 3 a 6 Tomé disse, Jesus respondeu, Boa noite.